Tudo bom, pessoal? Começar a semana aqui trazendo pra vocês uma história que mandaram pra mim neste final de semana e eu resolvi transcrever aqui. Eu usei as mesmas palavras dela, dessa pessoa. Eu só dei uma encurtada, porque ficou muito grande o texto. Ele deu muitos detalhes desse texto, muitos detalhes do que aconteceu. E eu dei uma encurtada nele, porque senão esse vídeo ia ficar com 50 minutos aqui. Porque ele fala aqui nomes, ele traz nomes das lojas, da concessionária, na verdade, onde ele fez o leasing. E como eu já vi isso acontecer muitas vezes, mas muitas, muitas vezes, quando eu morava em Miami, inclusive, muitas pessoas me ofereciam esse tipo de situação. Então eu vou ler aqui pra vocês, pra vocês entenderem e pra vocês entenderem qual é o risco que vocês correm quando vocês fazem esse tipo de negócio. Vamos chamar assim, entre aspas, tá? Se você já passou por isso, conta aqui também, por favor. Olá, Daniel. Eu tenho uma dúvida que tem me tirado o sono e assim como da minha família também. Em 2017, eu fui transferido para os Estados Unidos como gerente de operações de uma empresa multinacional que eu trabalhava na época através do visto L1. Ou seja, ele começa a história dizendo que ele saiu do Brasil, trabalhava pra uma multinacional, essa multinacional o transferiu, assim como a sua família, através do visto L1. Pra quem não sabe, o visto L1 é aquele que a matriz, seja ela brasileira ou de outro país, transfere um sócio, gerente, gestor ou administrador, tem que ser cargo gerencial, onde a pessoa já tenha mais de um ano de contrato nos últimos 36 meses com essa empresa, exercendo cargo gerencial pra sua filial subsidiária ou coligada nos Estados Unidos, tá? Se visto, ele vem primeiro com um ano de validade, depois mais dois anos de validade. Esse é um visto temporário, ou seja, não é um visto que leva direto ao green card, como muitas pessoas podem até pensar aí, ele não é, e é muito utilizado por multinacionais. Meu contrato era de três anos, olha, acabei de falar pra vocês, geralmente eles usam um mais dois. Meu contrato era de três anos nos Estados Unidos e depois eu iria para a Austrália treinar uma nova equipe da empresa que estava sendo implantada lá. Quando cheguei, comprei um carro à vista para minha esposa, ele colocou aqui entre parênteses mais simples, não falou marca nem nada, não fui eu que tirei, e uma SUV maior para mim, para que eu pudesse andar com a família toda. Esta SUV da Toyota, eu fiz um releasing no meu Social Security, ou seja, quando ele veio pra cá, ele pegou o L1, o L1 deu a ele o direito ao Social, ele pegou o Social dele e fez um leasing na Toyota. Não criem essa expectativa de que todas as marcas vão fazer um leasing pra vocês, ou um financiamento pra vocês com boas taxas, só pelo fato de você ter um Social, tá? Isso não é bem assim que acontece. Muitas pessoas chegam aqui nos Estados Unidos, ah, eu vou pegar meu Social, vou comprar um super carro da marca que eu quero, não é assim que funciona. Você precisa ter o Social, o Social vai ter um Credit Score, esse Credit Score vai estar embasado em índices que vão desde a sua habitualidade em pagamento, a frequência de pagamento, como o tempo que você tem esse seu Social e você vem fazendo pagamentos constantes, e também o tipo de mix de créditos. Não adianta você ter só 10 cartões de crédito e achar que isso vai jogar seu Credit Score lá pra cima, porque não é bem assim que funciona. No início de 2019, a empresa decidiu antecipar o processo e me levou para a Austrália. Bom, vamos fazendo pausas aqui pra vocês entenderem. Então, ele estava aqui nos Estados Unidos com o L1, chegou em 2017, ele não falou um mês, mas ele falou no início de 2019, ele foi transferido pra Austrália, ou seja, o contrato dele que era de 3 anos, a programação dele que era de 3 anos, se antecipou um ano e meio depois, um ano e pouco depois. Consegui vender o carro da minha esposa, mas o leasing do meu carro se tornou um problema. Como eu ficaria 3 anos, fiz leasing de 36 meses, foi o que eu acabei de explicar pra vocês aqui, e não chegamos a usar nem mesmo por 15 meses, ou seja, ele não usou nem metade do tempo do leasing dele, porque são 36, então aí ele teria que ter pelo menos 18 meses pra ser metade, então ele ficou menos tempo. A Toyota não queria receber o carro sem o pagamento total do contrato, ou uma multa alta, que era quase o mesmo valor da quitação do contrato. E eu não podia vender, porque o valor do carro seria 12 mil dólares a menos, isso acontece muito, do que o payoff, mas a diferença do leasing. O que ele quis dizer? Ele pegou um carro, zero, saiu com esse carro da concessionária, andou por 15 meses, teve que ser transferido pra outro país, ele não tinha como continuar aqui nos Estados Unidos, se ele mantivesse o carro aqui, o carro ia ficar parado, largado, então o que ele fez? Ele quis fazer alguma forma de vender o carro, se livrar do carro, fazer alguma coisa nesse sentido. Porém, se ele vendesse o carro, ele ainda teria que colocar mais 12 mil dólares do bolso pra quitar o valor do carro, ou seja, como se ele estivesse comprando do leasing pra ele, então além do que ele pagou de prestação, ele ainda teria esses 12 mil a mais de aporte em cima do valor que ele recebeu pela compra do carro. Então, um amigo me apresentou um dealer que se comprometeu a ficar com o carro e pagar as prestações, e no final dos 36 meses, eles devolveriam o carro pra Toyota e eu ficaria tranquilo com o contrato cumprido. Eu recebi esse tipo de proposta dezenas de vezes, de pessoas que vêm pra cá, mandam mensagem no meu canal, falando, Daniel, poxa, eu não quero ficar, não me adaptei, isso e aquilo, poxa, eu tenho um leasing aqui, você não quer ficar com o carro, você paga o seguro, paga as prestações, não precisa me dar nada de dinheiro e vai tocando, quando acabar o leasing, você simplesmente devolve o carro. Eu sei de pessoas que hoje, basicamente, fazem isso com o carro deles, né, pega carro de pessoas que fizeram leasing aí no nome delas, ou não estão aguentando pagar, ou estão indo embora, ou estão o que for, e pegam esse carro, vai andando com o carro no nome da pessoa mesmo, vai fazendo o pagamento e paga o seguro e beleza, né, pra quem pega esse carro é interessante, porque ele não tem que dar o down payment, ele vai pagar aí, sei lá, aqui no caso dele aqui, 20 parcelas, 21 parcelas de um valor mais baixo, né, porque o carro não é dele, é leasing, então ele vai pagar um valor mais baixo e tudo certo, né, depois ele simplesmente devolve o carro, ou seja, ele perde menos dinheiro fazendo isso do que se ele comprasse um carro, pegasse a desvalorização e fosse revender esse carro, mas é um risco, né, porque não só essa questão aqui da pessoa de repente não pagar ou não devolver o carro, mas também Deus o livre guarda dessa pessoa se envolver num acidente, né, e esse carro tá no seu nome, se essa pessoa fugir, você acha que a polícia vai bater aonde? Ou vai colocar uma restrição em quem? Né, se não identificar quem tava dirigindo ali na hora, é complicadíssima essa história, tá? O tempo passou e na confiança fiquei tranquilo. Fui com minha família a passeir nos Estados Unidos em dezembro de 2019, ou seja, ele saiu no começo de 2019, ele voltou em dezembro de 2019, possivelmente com visto de turismo, porque aí o WG dele já tinha quebrado, né, caído por causa do contrato com a empresa, novamente em agosto de 2022 e em dezembro de 2022, ou seja, o ano passado ele veio duas vezes também. Porém, em maio de 2023, ou seja, maio agora, fui sozinho para uma reunião da empresa que acontece todos os anos em Atlanta. Ao chegar no aeroporto, fui para a salinha pela primeira vez na minha vida. Fizeram um interrogatório super longo sobre o meu L1, sobre a minha vida, o que eu fiz, onde eu morei, se ainda estava casado, onde eu estava e perguntaram sobre a minha SUV. Achei estranho. Pensei que nunca tivessem acesso. Fiquei assustado e contei a história inteira, toda a verdade. Aí, o agente me falou que eu estava respondendo a um processo por não pagamento do leasing e pior, que havia também uma ordem de apreensão neste carro, ele colocou apreensão entre aspas, porque talvez não seja esse termo, neste carro por não ter sido devolvido desde 2021. Ou seja, a pessoa não pagou as parcelas e não entregou o carro. Ele tem aí dois problemas, tá? Não é minha área, não trabalho com isso, mas eu enxergo aí que ele tem dois problemas. Fiquei apavorado e depois de 11 horas de perguntas e esperas, cancelaram meu visto de turismo, falei pra vocês que tinham vindo com de turismo, porque o L já estava cancelado, e me mandaram para o Brasil. Eu não sabia o que fazer, cheguei no aeroporto e imediatamente comprei uma passagem para Sydney, para voltar para minha família e o meu trabalho. Meu embarque era no dia seguinte e eu dormi no hotel ao lado do aeroporto de Guarulhos. 10 horas da manhã, recebam uma ligação da companhia aérea. Ele falou o nome, mas eu não vou citar o nome da companhia aérea aqui, tá? Dizendo que eles tinham recebido um e-mail do consulado da Austrália e dizendo que meu visto australiano também tinha sido cancelado e que se eu tivesse alguma dúvida eu deveria contatar o consulado australiano. Long story short, ele escreveu long story short, não fui eu que traduzi aqui. Fiz de tudo e depois de 15 horas, perdão, e depois de 15 dias trouxe minha família de volta ao Brasil e graças a Deus consegui manter o meu emprego. Realmente, muita sorte porque eles poderiam ter inclusive cancelado o meu contrato. Não entendi o que aconteceu, há algo que eu possa fazer, como pago esta dívida, se eu pagar a dívida há como resolver este caso e ter meu visto de volta. Agradeço a sua orientação, obrigado. Na verdade, aqui, eu não consigo te orientar porque não é minha área de atuação, não sei como é que funciona nesse tipo de situação. Sugiro que você busque um advogado civil da cidade onde você estava, principalmente do estado, mas de preferência na cidade onde você estava, onde ele vai ter mais facilidade de acesso a esse tipo de informação e vai conseguir resolver isso aí para você. Bem estranho mesmo esse tipo de problema chegar na imigração, mas isso mostra para vocês o quanto eles estão realmente fazendo uma pré-triagem aí, não só antes do embarque, mas também quando a pessoa chega nos Estados Unidos, eles estão olhando, estão vendo hoje principalmente com essa questão de redes sociais, internet, inteligência artificial, existe uma série de coisas aí que as pessoas imaginam que ninguém vai saber, ninguém vai pegar, ninguém vai nem desconfiar e não é bem assim que acontece. Então, minha sugestão para você é que você busque um advogado civil dentro daquela, daquele lugar onde você estava, dentro daquela cidade onde você estava e tente, eu não sei se você citou Atlanta aqui, mas eu não sei se Atlanta é a base da empresa onde você morava ou se, enfim, se for em Atlanta eu sugiro que você pegue aí um advogado da Georgia, de preferência que esteja em Atlanta para que possa efetivamente resolver essa questão para você e tirar isso aí da frente. Com isso, eu acho que se for só essa questão, se não houver nada além disso, se for só essa questão, eu acho que você pode mandar essa documentação para o consulado e pedir aí, explicar que houve um equívoco seu e confiou na pessoa e junta documento e mostra para eles que efetivamente você agiu de boa fé, que foi uma má fé desse dealer aí que de repente pisou na bola com você e vamos ver se o consulado aí absorve essa história e acaba concedendo de volta para você o seu visto de turismo. Com relação ao consulado australiano, eu acredito que na hora que você resolver uma situação, você vai acabar resolvendo outra, se é que essas situações estavam conectadas, porque eu não vejo muita relação entre uma situação ou outra, a menos que haja algum outro problema maior, foi o que eu disse para você, por isso que eu sugiro que você procure um advogado ali naquela região, para que ele possa realmente levantar, porque eu não vejo como um problema civil poderia impactar no seu visto da Austrália, eu não consigo enxergar essa correlação, posso estar equivocado, a menos que haja algum outro desdobramento dessa questão, como eu disse lá, que é a única coisa que eu consigo imaginar, de repente esse carro foi envolvido em um acidente, esse acidente acabou virando alguma coisa criminal, a pessoa fugiu, não sei, estou guessing aqui porque não é minha área, não sei o que pode ter dado de desdobramento com relação a isso, mas é melhor você dar uma olhada nisso sim, porque isso pode, se chegou a impactar o seu visto na Austrália, pode impactar muitas outras coisas e portas profissionais que podem se abrir para você aí no futuro, tá? Pessoal, isso aqui, como eu disse para vocês, é mais comum do que vocês imaginam, eu mesmo já vi isso acontecer várias vezes, já me ofereceram muitas vezes para ficar com esse tipo de carro, as pessoas não aguentam pagar ou estão apertadas ou querem ir embora ou qualquer coisa assim, gente, às vezes é mais barato vocês tomarem um prejuízo e entregarem o carro com recibo de entrega e tudo mais para a concessionária ou para a financeira do que vocês, de repente, aí correram o risco de terem esse tipo de situação, honestamente. Vocês vão ver muitas vezes aqui nos Estados Unidos, eu falo isso sempre para as pessoas, quem acha que vem para cá, vai chegar aqui, vai ser tudo maravilhoso, vai ficar milionário, vai ficar... Isso é papo de internet, isso não existe, tá? Isso não existe. É muito trabalho, é muita dedicação, às vezes você vai passar uns apertos, eu já passei vários apertos, principalmente tendo filho e você quer poupar o seu filho de alguma situação, então você acaba se cobrando mais, se doando mais e no momento em que você pega aí, sei lá, pandemia, o que for, você acaba tendo mais dificuldade, mais aperto, todo mundo passa por isso e às vezes é melhor você resolver o problema na hora, foi transferido, está com um problema, já vai direto lá na concessionária, entrega o carro lá, ah, mas vai ficar uma dívida, tudo bem, vai ficar a dívida, você parcela com eles, negocia, deixa o carro lá e vai parcelando, vai pagando do jeito que você consegue, é melhor você entrar numa negociação com eles e pagando devagarzinho do que você de repente entregar o carro para alguém, essa pessoa fazer besteira e você achar que está confortável quando na verdade não está. Então tomem muito cuidado com isso, porque sim, pode ter um desdobramento gigantesco depois. Escreve aqui se você já viu essa situação, se você já passou por essa situação, com certeza absoluta vai ajudar muita gente aqui e avisem as pessoas que vocês conhecem para que elas tomem cuidado com isso. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.